Favor ou contra a câmera nos uniformes dos policiais? Primeiro no criminoso, depois no policial. O senhor é favor ou contra? Não entendi. Eu sou favorável, mas tenho prioridades anteriores a ela. Na guarda municipal também é favorável? Favorável, mas tenho muitas prioridades antes a ela, tanto nas prisões, como nas pessoas que estão cumprindo o sistema aberto e aberto, como nas localidades, depois chegar no policial. Subsídio às empresas de ônibus, a favor ou contra? A favor, com a devida medida, com transparência, porque o transporte público só funciona mesmo no mundo inteiro, com subsídio, não tem concorrência, ele é público, nós temos que dar o subsídio para ter retorno à população para ela ter uma taxa de ônibus a dar. A favor ou contra a taxa zero no transporte público? A favor, mas tem que se construir. Certo. E sobre a PEC das praias, o senhor é a favor ou contra? A PEC das praias, ela foi colocada de forma equivocada, né? Era mais uma desburocratização e falaram que era uma privatização das praias. Nós fomos a favor de desburocratizar e praias sempre livres e limpas. Certo. O senhor é a favor ou contra restringir o posse de armas para o cidadão comum? Posse, o armamento do cidadão civil tem que ser feito dentro do direito de vida da lei. Nós podemos tirar o cidadão que pode defender. Sobre a legislação atual do aborto, o senhor é favorável à manutenção ou quer mais rigor em relação ao aborto? Não, a questão do aborto tem que ser proibido nos seguintes termos, né? Mas a nossa legislação do aborto é possível quando... O senhor é a favor ou contra a legislação atual? Nosso tempo já acabou. Eu sou a favor da legislação contra o aborto. Tá bom. A favor da legislação atual. A favor ou contra a legalização da maconha? Contra. A favor ou contra a liberação de jogos de azar? É uma questão complexa, eu sou contra. A favor ou contra cotas raciais? As cotas têm que ser econômicas. Cotas raciais podem existir onde não está havendo a diferenciação. Muito mais para atender ao pobre.